Bom dia, meus amores, minhas fadas, meus fãs, gente boa, que não larga minha mão por nada nesse mundo, não é verdade? Que bom estar aqui novamente falando com vocês, porque finalmente, depois de quase dois dias sem energia elétrica aqui em casa, isso graças ao descaso e a incompetência da Enel. A Enel, que é a empresa de energia elétrica, é a empresa que detém o monopólio, monopólio da distribuição de energia elétrica, isso porque nós não podemos escolher uma outra empresa, uma empresa menos pior para nos fornecer esse serviço. Nós somos obrigados, enquanto consumidores, a contratar os serviços dessa empresa chamada Enel, e por isso somos todos aqui no Estado de São Paulo, reféns da incompetência e do descaso. Então, gente, a gente já habla mesmo, né? Isso acontece com milhões de brasileiros que são, que não tem escolha, né? Que tem que se submeter aos serviços dessas empresas distribuidoras de água, de energia, que são serviços essenciais e não podem ser cortados, né? Do dia para a noite do consumidor. Mas, enfim, vamos para outro capítulo, que hoje é outro dia, graças a Deus. Hoje tem Fala Xerazade e hoje eu acordei com um presente maravilhoso que está aqui na minha frente. Eu nem tomei café ainda porque eu estou esperando abrir esse presente. presente, presente fada, né? Três, olha aqui, ó, presente de fada, de fã, o amor mora aqui. Olha que coisa linda. E hoje o meu café da manhã vai ser café de fada. Vou abrir aqui, ó. Olha só, gente, quanta delícia, quanta coisa gostosa para o café da manhã. E tem aqui, ó, cartinha de fã, cartinha de fã. Tem fotinha de fã, deixa eu mostrar logo quem foram as fadas. Deixa eu ver se ficou alguma fotinha de fã aqui. Ficou aqui, não, essa foto é minha. Essa aqui sou eu, sou idiota. Ah, deixa eu mostrar também, olha, minha caneca de fã. Hoje é essa daqui, acorde, abrace a mime, tome o café e tenha um bom dia. Olha que coisa linda. Todo dia tem uma caneca de fada aqui. Essa aqui é a de hoje. Gente, vou ler agora a carta das fadinhas, o nome das fadinhas que mandaram a carta, tá? A Catrine, do arroba Trio Sweet Girls. A Ingrid, do arroba Ingrid VTR, underline. Madu, arroba Arte, com dois T's. S, Raquel. Jennifer Natasha, arroba Prometo Raquel. Brenda Pereira, arroba Brand HNX. A NX, Larissa, arroba Crase Man. A Luana, do arroba Luana, underline Santanal. Mili, arroba Apego, underline Xerazade. Rafaela, do arroba Raquel My Pride. Mariana Alexia, do arroba The Tales Xerazade. Xerazade, essas são as fadas que mandaram essa carta linda e vou mostrar as meninas aqui pra vocês, gente. Vou ler agora a carta das fãs. Olha aqui, ó. Raquel Xerazade. Você não é apenas uma voz crítica e atenta no mundo da mídia, mas também uma defensora apaixonada da liberdade de expressão e dos valores democráticos. Sua sinceridade e compromisso em contar a verdade são uma luz em tempos de desinformação. Seu trabalho incansável e sua disposição de enfrentar desafios não passam despercebidos. Raquel, você é um farol de esperança em um mundo muitas vezes conturbado. Seu legado no jornalismo é notável e seus fãs estão profundamente gratos por isso. Esperamos que essa carta a faça sorrir e lembrá-la de que estamos ao seu lado, apoiando suas escolhas e respeitando sua paixão por contar histórias. Obrigada por ser uma referência e uma inspiração pra todos nós, com carinho e gratidão de suas fãs. Aí eu vou ler o nome das fãs aqui. Ó, a mãe arrepiou, hein, mãe? Eu chorei, deixa eu soltar pra agora. Coisa linda. Coisa linda. Linda, obrigada. Aí deixa eu mostrar aqui as fotos. A Ingrid. Olha a minha fadinha Ingrid. Aqui, a Mili, do Apego Xerazade. Olha que cabelo lindo. Mili. A Catrine. Olha a Catrine. Minhas fadas. Agora, a... Eita, mãe, tu consegue enxergar aqui? Tá bem pequenininho o nome. A Luana. A Luana. É porque a arroba Luana é... A Luana. Gente, tô precisando de óculos, tá? Daqui a pouco vou aparecer de óculos pra vocês, que essas letrinhas bem miudinhas já não enxergo. E a Brenda Pereira. Olha a Brenda. Que linda. São lindas as minhas fadas, gente. Obrigada, meus amores. Lindas por dentro e por fora. Aí as meninas mandaram também umas fotos minhas, ó. Gosto muito dessa foto aqui, ó. Fizeram até um quadro pra mim. As fadas fizeram um quadro. Lindo. Eu e a Calica. Eu e Calica. Olha aqui, ó. Eu e Cali. Eu e minha princesa Jaque. Com Andrazão. Olha, eu, Dé e Jaque. Coisa legal de se rever, né? De relembrar. E aqui eu e minha família. Minha mãe. Meus dois rebentos. Isso foi a primeira vez que a gente saiu. Depois que a gente chegou. Depois que eu cheguei da fazenda, né? E aí, gente. Eu não tava percebendo dentro da Secha de Café da Manhã. As meninas mandaram, ó. Uma camisa, gente. Olha que coisa mais linda. Com a noite estrelada do Van Gogh. Ó, gente. Que linda a camisa. Essa é a noite estrelada. Um dos quadros mais lindos do Van Gogh, na minha opinião, né? Tem gente que acha que são girassóis. Eu, como sou uma pessoa da noite, né? Eu amo esse quadro. Noite estrelada do Van Gogh. Amo todos os quadros dele, na verdade. E as meninas mandaram uma camisa. Meus amores, muito obrigada. Vocês são lindas, maravilhosas. Amo vocês. Obrigada por fazer desse dia. Um dia tão delicioso. Com essa sexta de café da manhã aqui, ó. Nós vamos... Vamos agora apreciar, degustar, né, manha? Mãe, ia pegar uma carona na minha sexta, né? Sim. É, mãe. Estamos aqui pra eles, né? Estamos aqui pra eles. Obrigada, amores. Pelas palavras tão lindas da carta. Eu enchi os olhos d'água aqui. Me arrepiei todinha. Que carta linda. Belíssima. Belíssima. Essa é pra se guardar. Sete chaves. Saud sou a sua cabeça, né? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 Shida.